A gente tá aqui no Loja de Quem, conversando com o Antônio Villarroa, que deu uma passada um pouco rápida por aqui. Por que tão rápida assim? É, tá bem gostoso. Se pudesse até ficaria a mais mesmo, mas a gente tá num momento de muitos compromissos, assim, né? Lançando CD e DVD, Sinal dos Tenso, gravado ao vivo com a orquestra de Câmara do Chate São Pedro, de Porto Alegre. E agora estamos nessa fase de viajar, de fazer shows. Então fala pra gente um pouco da gravação do DVD, como é que foi, das suas parcerias com o João Danato, tu falou também da Bethânia. Conta pra gente um pouco. Bom, a respeito primeiro da gravação do DVD, foi uma coisa muito legal, assim, porque eu ia fazer um show, ia ser um especial de TV e tal, e convidei a Ana Carolina, né? Pra participar, pra... né? E eu tava na Bahia nessa época, na época do Carnaval de 2005. E aí a Ana me ligou e disse, vem cá, que dia é a gravação do teu DVD e tal? Ah, é 5 e 6 de abril. É DVD, né? Pois é, ah, por que não, né? E... e então foi gravado com essa orquestra de Câmara do Chate São Pedro, que é um teatro muito lindo de Porto Alegre. E essa orquestra é uma orquestra que tem projetos com música popular também. Então foi muito bom ter feito, né? Esse trabalho com eles, muito fluido, assim, muito tranquilo. E nesse mesmo período que eu tava ainda em Salvador, eu vi o João Donato entrando num restaurante, assim, no Quimuqueque, eu fui, né? Naquele ímpeto, eu não conhecia ele pessoalmente ainda. Aí me apresentei e tal, e convidei ele pra participar, e ele foi muito querido, assim, né? Topou na hora, a gente... aí fez um arranjo pra música Páscoa, dele, Gilberto Gil, fez um arranjo de orquestra super legal. Aí nós compusemos uma música juntos, quer dizer, a gente fez três e gravamos uma, né? Nesse show. Então, muito bacana, assim, a Betânia, você falou, é uma das, né, das intérpretes cantoras, assim, que eu mais gosto, né? E que eu lembro, assim, quando eu era criança, eu tava, eu tava, morava na cidade interior, né? Rio Grande do Sul e São Gabriel, e teve uma explosão na cozinha. Aí foi todo mundo na cozinha, viu o que que era? E uma panela de pressão tinha estourado. Aí tava aquele negócio tudo esparramado, assim, né? Feijão e tal, e o teto machucado pela tampa da panela. E no rádio tocava a cara, cara, pega, mata e come. Então, meu contato com a música da Betânia foi uma explosão, né? Foi o mesmo... E eu curto muito a maneira como ela seleciona, a repertório e tal, e quase sempre, assim, quando ela vai fazer um show novo, um disco novo, ela sempre me liga, sempre me pede coisa, assim, música. E eu adoro compor pra ela também. E eu adoro compor pra ela também. E eu adoro compor pra ela também.